Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Zona Esportiva nesta sexta-feira e o assunto hoje é vôleibol. Vamos conversar com o professor Marcel da Universidade Federal de Santa Maria que está aqui conosco e ele vai nos trazer informações sobre a equipe lá formada que disputa competições e ela toda projetada para o pessoal da universidade. É o Zona Esportiva que está só começando, fica com a gente que você vai ficar bem informado. É o Zona Esportiva que tem apoio cultural do Sesc e Sistema Fé Comércio ao seu lado. Tudo bem? Que satisfação. Professor Marcel, tudo bem? Prazer. Pois é, você tem uma equipe, um projeto de trabalho com equipe de vôleibol masculino e feminino só para o pessoal da universidade, alunos, funcionários, é isso? Isso. A gente tem um projeto lá. Eu iniciei esse projeto em 2013 junto ao professor João Ribas. Depois ele deu continuidade em 2014 com o professor doutor César Ossides Geller, que até hoje é o orientador do nosso projeto lá. Eu sou o monitor, quem fica ali na quadra, mas o projeto ele é vinculado ao centro de educação física lá da universidade. A gente tem o apoio da universidade, a gente tem o apoio do centro de educação física. E hoje a gente tem a ajuda também do professor doutor Frederico Lima na parte de preparação física, que ele é professor substituto lá, mas em breve a gente torce que ele se torne professor junto também. E o projeto ele é destinado a alunos, funcionários, servidores. A gente dá uma preferência pro pessoal que tem vínculo com a universidade, também pra oferecer pra quem é aluno, pra quem é vinculado à universidade, poder participar de uma equipe competitiva, que a gente sai, viaja, vai pra competição, forma grupo. A gente ainda tem o desejo de tentar promover uma competição em Santa Maria. Nos dias de hoje agora eles estão reformando o nosso ginásio lá da universidade, então quem sabe até o final do ano a gente consegue tentar, tem o desejo de promover ainda, de convidar gente pra ir lá jogar conosco lá também. É, ainda mais que vem muita gente de fora também de Santa Maria, que às vezes jogam nos seus municípios e não tem oportunidade aqui. Aí vocês, com esse projeto, dão essa chance pra que eles participem. É, hoje se pegar a equipe lá e for ver a equipe, a maioria dos alunos são alunos que vêm de fora, de outras cidades e aí participam aqui também. Aqui em Santa Maria a gente vê que tem um pouco de falha ainda na nossa formação de atletas, a gente não desenvolve muito isso, principalmente no masculino, no feminino já é um pouco diferente porque hoje a gente tem o trabalho, por exemplo, da AVF, né, que projeta lá desde a base e depois solta um pouco mais pronto. No Clube Dores eles já estão com um trabalho um pouco, no Clube Dores, se eu não me engano, eles têm masculino e feminino, só que o feminino ele tem, com a Carol, ele tem um pouquinho mais de tempo de trabalho, então aquelas meninas que ela pegou pequenininha, ela já tá formando atleta hoje, então hoje ela tá colhendo aquele fruto do trabalho dela de seis anos, por exemplo, acho que é mais ou menos que ela deve estar lá inserida no Clube Dores. Eu vejo que a formação no masculino, ela ainda tá faltando um pouquinho, por isso que a gente tem muito atleta aqui, Ijuí, Panambi, Santa Cruz, muitos que vêm de fora e vêm jogar. Já vêm pronto, já vêm pronto, praticamente. Você disputa só a nível de universidades ou fazem outras competições também? A gente tem o nosso planejamento todo em cima dos Jogos Universitários, os Jogos Universitários gaúchos e tem a Copa Unicinos também, que é um campeonato a nível nacional, que ele é realizado em São Neopoldo, na Unicinos, mas o nosso planejamento sempre é voltado para os Jogos Universitários. Esse ano a gente jogou os Jogos Universitários e jogamos o Municipal aqui, e o Municipal ele serviu como uma preparação para nós, para os Jogos Universitários. O Universitário sempre vai ser o nosso foco maior, porque jogando os Jogos Universitários gaúchos, quem se classifica, quem é o campeão, ele é habilitado a jogar os Jogos Universitários brasileiros. E esse era o nosso grande degrau para a gente chegar a ser ir aos Jogos Universitários brasileiros. Esse ano de novo, ano passado a gente ficou em terceiro lugar no masculino, esse ano de novo terceiro lugar no masculino, então a gente está se mantendo na elite ali do voleibol universitário, pelo menos no masculino. No feminino a gente tem um trabalho que ele tem que perdurar um pouco mais, para a gente poder almejar um posicionamento um pouco maior lá em cima, e o feminino ele tem um nível de competição bem mais elevado. Vocês têm quantos atletas mais ou menos envolvidos nesse projeto? Em torno de 42, 43 atletas. É um número bem considerável. De todos os centros lá da universidade, tem pessoal da engenharia, tem pessoal da odonto, tem pessoal da medicina, da própria educação física, tem de engenharia florestal, tem vários cursos que são envolvidos, o pessoal da comunicação também, tem bastante. Me diga uma coisa, vocês agora desse semestre que vem, agora vocês vão disputar mais em regiões, competições regionais, porque a universitária para vocês é só o ano que vem, né? Isso. Tem a Copa Unicinos, só que ela tem um custo muito alto para nós, então a gente prefere então dar prioridades a outros campeonatos, e a Copa Unicinos é um campeonato um pouco extenso, são quatro dias, então às vezes é difícil, pessoal, que com outros projetos... Você tem que arcar também com as despesas? Algumas despesas a gente tem que arcar, até porque é um ano que está sendo bem complicado para a nossa economia, né? Num geral. Então a própria universidade está tendo corte de verbas, então está bem complicado. Então a gente procura, esse final de semana agora, por exemplo, a gente está indo viajar em Novo Hamburgo, jogar um campeonato aberto do Sesc, na ginástica em Novo Hamburgo. Um campeonato super bom, com oito equipes no feminino, se eu não me engano, e doze equipes no masculino. No sábado é só o feminino e no domingo é só o masculino. No sábado o feminino e no domingo o masculino, isso. E aí... O custo é menor, porque vocês deslocam o grupo e vão... A gente desloca até ali, o transporte a gente consegue pela universidade, a inscrição é baratinha, é sempre um valor bem acessível. O clube ginástica lá, eles têm alojamento, então a nossa estadia é barata, daí a universidade consegue ajudar com algumas coisas. Como a gente é universitário, a gente tem também o que eles chamam de bolsa-evento, a gente pode pedir, como a gente está indo num evento representando a universidade. Então a gente tem alguns recursos e o nosso gasto acaba sendo pouco. Mas se a gente fosse deslocar, ficar quatro dias lá, são quatro dias de alimentação fora, são quatro dias de estadia, são bem mais coisas que são envolvidas, né? Claro, se torna um custo bem mais elevado. Me diga uma coisa, vocês são quantas pessoas envolvidas em torno da gerência do projeto? Tu é homem de quadra, tem mais gente te apoiando? Tem, tem. No semestre passado eu estava trabalhando com dois estagiários, que eram o André e o Regis, que eles trabalhavam junto ao professor Frederico Lima, que é o preparador físico, ele é professor, ele é doutor em fisiologia, em bioquímica e do exercício. Então eles faziam toda a parte da preparação física e eu cuido só da parte técnica tática mesmo, né? Eu trabalho com o psicólogo Vinícius Gessler, ele dá todo o aporte. Hoje o Vinícius está em Porto Alegre, que está com outros rumos, mas ele continua prestando consultorias direto para mim e em alguns atletas que a gente ache necessário. Tem a nutricionista Rosana Velasquez, que ela é formada em educação física, ela é formada em nutrição e ela está fazendo uma pós-graduação em Porto Alegre e está no mestrado aqui também. Tem, deixa eu pensar, tem todo o pessoal da comunicação, que aí eles têm um grupo, né? Que é comandado pelo Lennon Martins, tem a Maria Júlia, a Maíra e agora me fugiu o nome dos meninos, tá? É um grupo com cinco pessoas que fazem toda a parte da comunicação, que cuidam da página, que cuidam como divulgar a equipe, que correm atrás aqui da própria entrevista, eles que correm tudo por trás disso. E aí tem o professor doutor César Ocides, que é o nosso orientador, que é o meu orientador, né? Ele orienta todo o nosso trabalho lá. Também tem o professor Luiz Osório, que é o diretor do Centro de Educação Física, que sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente passa por lá para pedir para ele. E acho que era isso, né? O pessoal que te apoia. É isso aí. Tem bastante gente envolvida ali, trabalhando no projeto, não é só eu, né? Os próprios atletas também. Tem um da comunicação, tem um da engenharia, tem um... Acabo dando uma ajuda. E acaba, cada um conhece um pouco mais de uma área, um pouco mais de outro. Já teve pessoal do direito que veio lá, que ajudou com papelada, com escrita. Então, isso é o legal. É sempre uma troca de informação indireta com eles, que eles estão estudando, eles sabem, estão pegando as coisas ali fresquinhas, tá na hora, né? Perfeito. Me diga uma coisa, dessa estrutura toda, o que que tu... Eu acho que as universidades, especificamente aqui, que tu estás mais próximo, trabalhando, poderiam auxiliar mais, assim, na formação de jovens atletas. Eu sei que você falou, tem dificuldades financeiras, isso, o país está passando por dificuldades, mas as universidades poderiam se envolver mais? Onde tu acredita que poderia ser feito um trabalho mais eficiente nas universidades para auxiliar na formação de atletas? Eu acho que as universidades, elas deveriam suprir um pouco mais essa demanda. Eu acho que a gente tem que ter mais parceria com próprias escolas, com escolinhas, com, por exemplo... Fazer um trabalho desde base. A FAMIS é particular, facilita um pouco mais, né? Então, que se criasse equipes competitivas, né? E que, ah, eu estou jogando num clube e depois eu passo para lá. Como, por exemplo, é até estranho a gente não ver nenhuma das nossas universidades ter uma equipe de basquete competitiva. Pois é, por isso que eu pergunto, podia formar muito mais. E a gente tem o Corinthians, que é uma potência hoje no esporte, tanto no masculino quanto no feminino, tem trabalhos excelentes. E aí eles jogam no clube, jogam no clube, jogam no clube. Só que quem tem o talento acaba sendo exportado, porque a nossa cidade não tem uma cultura esportiva de criar grandes equipes ou grandes atletas. Então, quem tem talento, a gente exporta. Mas tem muita gente boa que fica, que podia seguir no esporte, só que a gente não tem os projetos aqui da nossa cidade. Então, eu acho que a gente devia olhar para todos os esportes, não só para o vôlei. A gente devia olhar e a gente tem uma formação muito boa no basquete. A gente tem uma formação muito boa no futebol, de campo, com o Novo Horizonte, que eu vejo que tem resultados muito bons. A gente tem um trabalho muito bom no vôlei feminino com a VF, na parte da formação do atleta. Só que a gente não está levando esse atleta para a nossa universidade. O pouco que a gente leva, daí a gente tem problema no nosso trabalho. E a questão das universidades de formar os atletas, eu vejo um pouco... Daí eu vou falar lá pela Federal, que eu vejo um pouco no nosso problema de distribuição de horários e distribuição de espaço físico. Hoje, a gente tem dois ginásios lá. E esses dois ginásios, eles têm uma carga muito alta de aula. Tem muita aula, tem muita aula, tem muita aula. Então, sobra pouco espaço... Para treinar mesmo. Para talvez a gente tentar inserir mais projetos, mais outras coisas, né? E projetos são por interesses. Então, tem um interesse muito grande do pessoal da casa, da estudante, de praticar esportes. E eu apoio, acho que é válido, porque eles passam lá, eles moram lá, né? Então, nada mais justo do que eles terem um momento para eles usufruírem daquele espaço em que eles estão morando. Então, tem um projeto de segundo tempo, em que tem praticamente todos os esportes, natação, vôlei, futebol, underball, tem tudo. Só aí eu vejo que tem um problema com divisão de espaço. Talvez fosse a hora de se criar mais um ginásio, talvez. Mais locais. É. E aí, talvez, fazer essas parcerias, sabe? De juntar, ir nas escolas e... Ah, eu tenho esse atleta que perguntar para os professores de educação física. Ah, quem que tu acha que tem um talento? Quem que tu acha que tem uma facilidade para jogar tal esporte, para tu jogar outro, tal, tal, tal. E juntar um grupo e levar para a universidade, treinar lá e já começar a desenvolver uma base e já colocar na cabeça deles. Que, ó, se não der para ser atleta profissional, quem sabe tu vai para uma universidade ou tu vai estudar para um concurso público, mas o esporte pode fazer parte da tua vida sempre, né? Claro. E isso a gente vê hoje, que o Master em Santa Maria é muito forte. A gente tem, acho que, quatro equipes femininas Master na cidade e uma masculina, que é a potência no voleibol masculino hoje, que é um Master. Então dá para ver que são pessoas, as equipes Master, todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem sua vida pessoal e o vôlei faz parte ainda da vida deles. Então, a gente começar a colocar isso um pouco mais até na cabeça da formação. Às vezes a gente muito forma para ele ser o profissional, para ele ser o talento, e às vezes não, às vezes a gente tem que também dar uma ponderada, porque lá em cima afunila muito. Quanto mais tu cresce na tua idade, mais vai afunilando o cone lá e o alto rendimento, ele não é um mundo colorido, não. O alto rendimento, ele é bem cruel, que se tu não está rendendo, tu é cortado, entendeu? Não tem, tu não tem muita chance e ainda mais nós que saímos, que não somos um polo, o Rio Grande do Sul não é um polo hoje no voleibol. Tem duas ou três equipes que estão tentando se afirmar, mas a gente não chega a uma proporção ainda de Esporte Clube de Pinheiros, SESI São Paulo, Minas Tênis Clube, que faz parte também, tem o Cruzeiro lá em Minas. Então, a gente está um pouco distante ainda desses polos, até para uma questão financeira. Com certeza. Quero aproveitar esse espaço para anunciar a nossa entrevista, para chamar aí os universitários, o pessoal que estiver junto à universidade, ou mesmo, como você falou, funcionários que queiram participar, pode procurar como, de que maneira. Claro. Os treinamentos do masculino são segundas e quartas às 20h30 no ginásio 1 e os treinamentos do feminino é nas terças-feiras às 19h e quinta às 19h30 no ginásio do cetismo. A gente conseguiu fazer uma parceria com o colégio, já que a gente tem essa dificuldade do espaço físico, o colégio pôde nos ceder dois horários para a gente Pessoal, pode ir lá, procurar lá, que participa a gente. Pode ir lá, pode procurar. Eu estou direto de segunda a sexta, eu estou lá no Centro de Educação Física, só me procurar ou ir passar na coordenação. O professor Dr. César Alcides Geller, ele também é coordenador do curso de Educação Física, então ele tem bastante período que ele está lá na coordenação. Chega lá, pergunta pelo projeto de Educação Física e lá a gente vai saber encaminhar todo mundo. Legal, Marcelo. Obrigado pela tua presença, fica aí à disposição, sempre o convite quando quiseres participar com a gente. Vem aí para nós a gente divulgar o teu trabalho, o teu projeto. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, um bom final de semana, um convite para segunda-feira estar com a gente de novo 12 horas. Até lá, bom final de semana. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri